Tchim 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 Ao nosso amor Tchim Tchim Que vai terminar Eu não posso nem pensar Que vou permitir te deixar Tchim 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 Oh yeah Sopro ao pensar Que o nosso adeus Vai atirar-te Em outros braços que não são os meus Tchim Tchim Ao nosso amor Tchim 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 Que vai terminar Tchim 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 Quero brilhar Tchim Tchim Oh yeah Tchim 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 Esse amor que nunca mais Enquecer seja onde for Tintin, quero gritar Tintin, oh yeah Tintin, quero gritar Tintin, oh yeah Tintin, quero gritar Tintin, oh yeah Tintin, Tintin Quero brigar a ti, que...